Olá pessoal, sabe onde estou? Estou aqui na Praça Poderosa, abandonada há muito tempo. Não só a Praça Poderosa, outros parques pela cidade, Remanso das Águas, Lagoa do Jardim Amanda. E nossa proposta é revitalizar todos esses espaços com parceria pública e privada, trazendo playground, lazer, recriação, segurança com guarda municipal de bicicleta, bancos, acessibilidade, comércio, tudo isso pode gerar renda e ajudar na manutenção. É possível fazer, olha o exemplo, Pedreira do Chapadão, parques em Dayatuba, em São Paulo, com esse tipo de parceria. Eu acredito, é possível. Vem construir comigo! Legenda Adriana Zanotto